Qual é a pergunta aí? O que o Palmeiras deve fazer para não cometer o mesmo erro do último jogo do Mundial? Cara, aquele jogo do Mundial lá do ano passado, que está com um ano, o Palmeiras errou e errou feio. Eu acho que o principal erro do Palmeiras foi entrar para aquele jogo da semifinal. Me parece que ele estava mais pensando na final do que na semifinal. Então, creio eu que foi um grande erro do Palmeiras. Ele não estava concentrado como deveria. Se para esse jogo, que eu espero e acredito de coração que ele aprendeu a lição, se ele e o time do Palmeiras, Abel, conseguir botar na cabeça dos caras que a final do Palmeiras é hoje, a final do Palmeiras é esse jogo de hoje, porque sem esse jogo de hoje não vai haver a final. ele tem que se sobressair é hoje, tem que estar concentrado 100% é no jogo de hoje. Se ele fizer isso, ele passa, porque, na minha opinião, o Palmeiras tem time de sobra para passar sem grande dificuldade pelo jogo de hoje. Passou aquele nervosismo dos primeiros 15 minutos, fez o primeiro gol no primeiro tempo, que vai acontecer, na minha opinião, então, no segundo tempo vai sair o segundo gol e talvez o terceiro. O placar ideal para mim vai ser mais ou menos de 3x1 para o Palmeiras. Mais ou menos 3x1. E o Palmeiras vai passar com uma relativa facilidade, na minha opinião, se conseguir, repito, entrar focado 100%, que foi apenas o que faltou naquele último jogo do Mundial há um ano atrás. Foi o que faltou. A concentração 100% que não teve naquele jogo. Se o Palmeiras trouxer essa concentração para esse jogo de hoje, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, o Palmeiras vai estar na final. E quando lá estiver, na final, na minha opinião, também tem grande chance de se tornar campeão mundial. Ah, mas o favorito é o Chelsea, o que é o Chelsea? É o Chelsea, é o Chelsea. É que o favorito é o Chelsea. O Chelsea é que é o favorito, o Chelsea. Sim, Pinó, eu sei disso. E qual foi o campeonato que o Palmeiras ganhou que ele foi favorito? Qual foi? Nenhum. O Palmeiras nunca foi favorito de nada. De nada. E vem ganhando, sabe o quê? Praticamente tudo. Vem ganhando quase tudo o Palmeiras. E favorito de quê? Vem sendo de nada, então. Menos. E se não ganhar, seu, e se não ganhar? E se por acaso não ganhar, e se ele não ganhar o Mundial? O que é que nós vamos fazer? Oxente, nada. Fazer o quê? Vai morrer? Nada. O time já vem ganhando Libertadores aí, praticamente. Sendo dono da Libertadores, ganhando dinheiro, já está bom demais também. Se não ganhar o Mundial, a gente ganha de novo a Libertadores e uma hora a gente ganha o Mundial. Se não for o desse ano, mas uma hora a gente chega lá. Uma hora a gente chega. Sabe por que a gente chega? Porque agora a Libertadores é sempre da gente. Assim como a gente não tem, não sabe o caminho de chegar na final do Mundial, mas em compensação, na final da Libertadores a gente aprendeu o caminho e também como ser campeão com maestria como ninguém. Então, como a gente sempre está ganhando todas as Libertadores, então, consequentemente estamos sempre nos Mundiais. Então, uma hora a nossa hora vai chegar de sermos campeões mundiais. Beleza, Puro? É só uma ideia. Estamos juntos. Vamos palestra!